Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Que ótimo saber que todos estão bem. Eu sou a Prolílian, do Instituto Anjos Solidários e faço parte do Sei Marí José. Desejo a vocês um excelente dia. Hoje nós estaremos começando nossa videoaula com a música O Patinho Colorido. Isto mesmo! Vamos lá? Um, dois, três! O Patinho Colorido resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e azul ele ficou. Viu o Patinho Azul, viu o Patinho Azul, viu o Patinho Azul, viu o Patinho Azul. O Patinho Azulzinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Viu o Patinho Verdinho, viu o Patinho Verdinho, viu o Patinho Verdinho, viu o Patinho Verdinho. O Patinho que era verde resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Viu o Patinho Amarelo, viu o Patinho Amarelo, viu o Patinho Amarelo, viu o Patinho Amarelo. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele ficou Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo O patinho amarelinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viu o patinho azulzinho Viu o patinho azulzinho Viu o patinho azulzinho Viu o patinho azulzinho Muito bem Os patinhos resolveram mudar de cor Os patinhos foram da cor Azul, amarelo, verde e vermelho Todos muito coloridos, crianças Muito bem Depois de nós termos visto os patinhos coloridos Nós estaremos cantando agora Tomatinho vermelho Isto mesmo, ah, tomatinho vermelho O que será que aconteceu com você? Vamos lá? Um, dois, três Tomatinho vermelho Pela estrada rolou Um grande caminhão veio Tomatinho esmagou Coitado do tomatinho O dó do tomatinho Tomatinho vermelho O que aconteceu? Ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou Agora nós vamos cantar bem baixinho Vamos lá? Um, dois, três Tomatinho vermelho Pela estrada rolou Um grande caminhão veio Tomatinho esmagou Coitado do tomatinho Rodado do tomatinho Tomatinho vermelho Tomatinho vermelho O que aconteceu? Ketchup virou, ketchup virou Ah, tomatinho da cor vermelha Você rolou pela estrada E ó Ketchup virou, ketchup virou Muito bem Depois de nós termos visto os patinhos coloridos Tomatinho vermelho Nós estaremos cantando a música Cinco elefantinhos Isto mesmo Cinco elefantinhos Um, dois, três, quatro, cinco Cinco elefantinhos Vamos lá? Um, dois, três Cinco elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico Aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Quatro elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico Aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Um, dois, três Três elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico Aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Dois elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico Aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Um elefantinho pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico, aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Ah, elefantinhos, disse o médico Não quero saber de elefantinho pulando no colchão Mas por que, senhor médico? Porque vocês vão machucar a trombinha de vocês Então, não quero ver Cinco elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico, aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Quatro elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico, aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Três elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico, aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Dois elefantinhos pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico, aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Um elefantinho pulando no colchão Um caiu de trombinha no chão Mamãe ligou pro médico, aí ele disse Nada de elefante pulando no colchão Isto mesmo elefantes não são pra vocês Não são pra vocês ficarem pulando no colchão Elefantinhos porque vocês podem machucar A trombinha de vocês Então aqui nós vimos o elefante da cor verde O elefante da cor roxa O elefante da cor rosa O elefante da cor bege E o elefante da cor branca Isto mesmo elefantinhos Nada de pular no colchão Espero que vocês tenham gostado Crianças, desejo a vocês um excelente dia Beijos, tchau!